Dois anos cantando do meu lado, eu cantando do seu lado Do lado esquerdo do peito Eu te amo, viu? Te amo muito Nossa, meu amor, sabe disso Você sabe que você tem um ombro aqui a hora que você quiser precisar Eu sei que você vai preferir o ombro dela Não, não, dependendo do momento Mas vamos falar de amor? De muito amor Você quer que convoca a galera? Daquele jeito